Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos, e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também, e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Tipo, o meu objetivo era grana, meu objetivo era dinheiro, eu nunca quis me perder, porque eu tinha muito medo de desviar a rota e realmente me perder com a droga, né? Tinha esse medo. Eu acho que a maioria, principalmente traficante em si, eu acho que a maioria não usa, né? Porque ele tá interessado no negócio dele, né? Eu acho que os caras grandes realmente, tipo, mano, é dinheiro. O cara é sujo com droga, mano, é impressionante. Você fala, mano, não sei o que esses trouxas usam. Você vai pra umas ideias com os caras realmente que tá no crime milionário, os caras que realmente tá no outro nível do crime, os caras falam, mas é tudo trouxa esse cara que usa. Meu filho, eu não quero nunca que ponha um baseado na boca. Se eu ver, eu quebro ele. Porque os caras realmente sabem que aquilo é ruim. Tá ligado, mano? Os caras sabem, mano, eu não quero meu filho cheirando cocaína, não quero meu filho depois terminando no crack. Aí a sociedade diz assim, ah, você não quer, mas o filho dos outros você quer. Aí você tem que devolver a pergunta, mas por que você não cuida do teu filho e da educação pra ele o suficiente... Eu já ouvi isso daí. Pra ele realmente não usar droga. A responsabilidade é sua, não é do traficante não, mano. Mano, eu já ouvi exatamente isso de um cara. Óbvio, eu tenho uma analogia pra isso. Óbvio, podem interpretar errado, mas foda-se. Pra mim, o traficante, ele é igual o cara que vende batata frita no ponto de ônibus. O bagulho faz mal. Ele tá fazendo o trabalho dele lá vendendo. Sim. Você vai lá e compra porque você quer. Sim. Você vai lá no traficante e compra a sua droga porque você quer, mano. O cara não tá colocando arma na sua cabeça e falando, irmão, vai comprar cocaína agora, tio. Eu acho também. Mas a sociedade não tá preparada pra essa profundidade, reflexão. Porque se você analisar sem paixões e sem imbecilidade, o final da conclusão é essa. Mano, eu tive acesso a muita droga na minha vida. Muita droga, cara. E eu nunca pus um baseado na minha boca. Nunca cheirei uma cocaína. Porque simplesmente eu não quis. Mas eu não quero usar isso aqui. Eu tenho personalidade suficiente pra falar, mano, obrigado. Quer curtir sua brisa? Respeito. Tá tranquilo, mas eu tô de boa. De repente eu vou curtir uma outra brisa. De repente eu vou tomar um vinho. De repente eu vou pra uma outra brisa. Vou tomar uma cerveja. Tá ligado? Então eu não vou criticar a sua brisa. Você que vai responder por ela, mano. E tá tudo bem. Só que quando você apresenta isso num debate social, a galera quer te destruir. É porque sempre tem que ter um culpado, mano. Exato. Ninguém quer assumir o B.O. Ninguém quer assumir que tipo, porra, realmente vacilei com meu filho. Não dei valores o suficiente pro cara. Não criei. Não, porra. Eu vi o momento que eu podia ter, sabe, parado o bagulho. Não fiz. Faltou. Não, ninguém vai falar isso. Não, é culpa de quem tá vendendo. É culpa dos caras que influenciam. É culpa. Quem tem a paciência de sentar, por exemplo, com um usuário e falar assim pra ele. Senta aqui, mano. Vamos trocar uma ideia. Vamos fazer um podcast na calçada da vida aí. Conta aí, por que você quis usar droga? Vamos bater um papo. Mano, ele começa a te contar as experiências pessoais dele que você fala, mano, eu entendo agora porque você quis usar isso. O cara só queria fugir da realidade. Você entendeu? É isso. E esse trabalho sociológico dentro da prisão é pesadíssimo. Tipo, como você não tem celular, nada que te distrai, o que mais você tem é trocar ideia. Então, você começa a conhecer a história dos caras assim e você fala, mano... Faz sentido, né? Que história, mano. E aí, mano. Tchau. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano.